Fala pessoal, tudo bem? Sou o Germani Lopes e hoje eu vou passar uma informação muito bacana para vocês. Como vocês podem utilizar o aplicativo WhatsApp Business em conjunto com o recurso WebChat Ativo, disponibilizado em nossa plataforma. Então, vem comigo que eu vou te mostrar um pouquinho como isso funciona. Bom pessoal, estou aqui na plataforma, no SZ Chat, tá bom? Vou mostrar aqui onde habilita o recurso do WebChat Ativo. Você precisa ir em Canais. Clicar no seu canal do WebChat e ir em Personalizar. Na coluna, na aba aqui, Configurações, você habilita o recurso aqui, habilitar o WebChat Ativo, que está na versão beta. Feito isso, o recurso já vai estar disponível para o usuário instalar tanto no smartphone quanto no computador. Então, vamos agora no seu aparelho, no seu smartphone, para eu te mostrar o que deve ser feito, quais configurações você precisa fazer lá. Bom pessoal, no seu aplicativo WhatsApp Business, também será necessário fazer algumas configurações. Essas configurações são de mensagens automáticas. Essas mensagens automáticas, você define da sua preferência, onde vai existir um link. Esse link, no momento que o usuário clicar, automaticamente ele vai ser direcionado para o canal do WebChat. Eu vou colocar aqui ao lado, como vocês podem fazer as configurações. Mas, resumindo, seria, assim que você abre o aplicativo WhatsApp Business, no canto superior direito, vai ter três pontinhos. Você clica, vai ter uma opção Ferramentas Comerciais. Na aba Conversas, vão existir duas opções, de mensagens de ausência e mensagens de saudação. Nesse momento, você vai configurar, nessas duas mensagens, uma conversa, um texto de sua preferência. E, ao final, você vai colocar um link. Esse link vai servir justamente para que o usuário clique e seja direcionado para o WebChat. E eu vou mostrar, na prática, como é que isso funciona, tá bom? Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Eu estou aqui no meu WhatsApp e vou demonstrar agora todo o processo de como há interação entre o usuário, o aplicativo, o WhatsApp Business e a comunicação com o WebChat, tá bom? E a instalação do recurso do WebChat ativo, ok? Então, aqui, peguei um número apenas para demonstração. Vou iniciar aqui com a conversa. Automaticamente, aquela conversa, aquele texto que foi configurado como resposta automática, já aparece aqui para o usuário. Esse link foi um encurtador que eu criei do link que o canal WebChat me disponibiliza. Então, eu criei um encurtador para não tornar um link tão extenso visualmente para o usuário. Eu vou clicar aqui nesse link. Perceba que eu já fui direcionado para o canal do WebChat. Vou iniciar aqui com o meu nome, que ele solicita. Lembrando que as opções que aparecem, como nome, e-mail, entre outras, no meu caso, eu coloquei apenas o nome, elas são personalizáveis. Na configuração do WebChat, você pode estar definido quais opções irão aparecer. Se vai aparecer apenas o nome, o e-mail, pedir nome de empresa, CNPJ, entre outros. Até mesmo não solicitar nenhuma dessas opções. Iniciar o fluxo de imediato, ok? E já aparece a opção para eu fazer a instalação do recurso do WebChat. Eu posso clicar aqui e fazer a instalação. Isso vai aparecer tanto no PC quanto no smartphone. Então, eu faço o processo de instalação e, no momento que eu tiver o aplicativo instalado no meu computador, eu vou conseguir, então, fazer o contato ativo com esse usuário. Não dependendo aí de um outro mensageiro, seja o WhatsApp ou qualquer outro. Eu posso, sim, fazer a comunicação ativa através do canal do WebChat. Então, aqui eu posso fazer a escolha de qualquer opção no meu fluxo, na interação. Mas, qual é a ideia que eu queria passar para vocês? É que, através desse recurso do canal do WebChat e, habilitando o recurso do WebChat ativo, vocês podem, agora, ter a comunicação ativa com os seus clientes, com os seus usuários. Nesse momento, eu vou demonstrar a comunicação ativa através do canal do WebChat. Então, eu vou clicar aqui, eu estou aqui na tela do agente, do operador, onde eu vou clicar no canal do WebChat e pesquisar pelo meu contato. Achei aqui o meu contato e, agora, eu vou iniciar uma conversa. Eu preciso determinar o canal e qual o meu setor e eu já clico aqui em iniciar. Nesse momento, posso estar escrevendo qualquer mensagem e vai chegar no canal do cliente, no aplicativo que está instalado ou no computador ou no smartphone do cliente. Então, vou colocar aqui, bom dia. Eu vou estar deixando aqui, também, ao lado, a tela que o cliente está visualizando, as mensagens que vão chegando para o cliente. Eu também vou interagir através do meu smartphone, que é onde está chegando as mensagens. Coloquei um olá nesse exato momento, vou responder como eu posso lhe ajudar. E vou escrever aqui, quero uma cotação de SZ. Então, fiz aqui uma breve conversa entre operador e usuário e vocês conseguem perceber que a comunicação flui muito bem através do canal do webchat, usando o recurso do webchat ativo. Então, essa era a demonstração que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deem like e curtam a Fortix nas redes sociais. Até mais!